Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou montar na prática 3 looks com shorts. São esses shorts aí mais curtos no meio da coxa, então se tu curte essa pegada de shorts, fica esperto que nesse vídeo eu vou montar 3 looks diferentes e tenho certeza que tu vai se amarrar em um deles. Tem uma galera que me manda mensagem com algumas dúvidas na hora de montar looks com esses shorts, alguns porque tem a perna muito fina, outros porque tem a perna muito grossa e outros ali ficam na dúvida o que dá para colocar com esses shorts. Então nesses 3 looks eu vou tirando essas dúvidas aí da galera, beleza? Então se tu curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeiro look eu vou montar com esse short que tem essa estampa dark floral. Se você não sabe o que é dark floral, são essas estampas que tem folhagem, folhas, enfim, essas estampas tropicais, mas que tem o fundo escuro. Por isso dark floral. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo melhor sobre essa estampa lá. E aí eu montei esse primeiro look com essa estampa. Ah, pera aí. Esse short e todos os outros que vão aparecer aqui nesse vídeo são da Overflow. Então se tu está procurando algum lugar para comprar esses shorts mais curtos, não está encontrando, vá lá, dá uma olhada. A Overflow está patrocinando esse vídeo. Então vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Se você estiver procurando esse tipo de short, vá lá, dá uma moral, compra lá que você vai estar ajudando aqui o canal também, beleza? Nesse primeiro look eu coloquei essa camiseta regata. E aí vamos lá. Tem uma galera que às vezes vem aqui me perguntar, pô, como é que eu uso short estampado e tal? Primeira coisa, se você assiste esse canal, se você já é assinante aqui há algum tempo, não era nem que você estava me fazendo essa pergunta, porque tem um vídeo aqui no canal que fala de como usar shorts estampados. E aí eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Não vou me aprofundar nisso nesse vídeo aqui, mas vamos lá. Uma dica pelo menos. Você pode colocar com uma cor neutra e uma cor lisa. Uma cor lisa não. Uma cor neutra e sem estampa, que a camiseta seja lisa, que é o caso dessa daí, tá vendo? Essa regata aí, ela é lisa e é de uma cor neutra. Então não vai brigar ali, beleza? Então essa é uma dica. E pro calçado eu escolhi esse tênis branco. Ficou bem estiloso. Dá uma olhada nessa paleta de cor aí. Embora o short seja estampado, o ponto focal acabou ficando pro tênis. E esse segundo look eu montei com essa estampa, que é uma estampa mosaico, tons ali de verde. Eu me amarro muito nesse short. Eu já mostrei ele algumas vezes aqui no canal. E como eu disse, na websérie aqui de tendência verão 2019, as cores claras são mais interessantes pra usar na primavera, no verão. Então, pra esse look ficar com mais cara de verão, eu coloquei aí essa camiseta branca. E cara, dá uma olhada. Essa camiseta... Ah tá, e vamos lá. Uma dúvida que às vezes vocês me perguntam. Se dá pra usar esses shorts com camiseta oversize. Dá pra usar sim. Fica legal. Fica bem estiloso. Fica um estilo bem praiano. Então, cara, eu curto demais. E pra fechar esse look aí, eu coloquei um slider. E aí fica a dica aqui. Eu já falei aqui no canal sobre isso. Cara, você pode colocar o chinelo, aquele estilo normal, estilo havaiana. Mas, cara, o slider acaba sendo um pouco mais estiloso, sabe? Ele dá uma elevada ali no seu look. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro várias referências de looks com o slider. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. E esse aí, esse look, eu já montei nessa pegada. De repente, cara, se tu vai à piscina, se tu vai à praia, se você vai em algum lugar que você vai ter contato com água, então fica muito interessante esse look aí. De repente, dá uma volta aí na praia, no calçadão. Enfim, esse look aí é um look bem verão, bem praeiro. E vamos lá, outra pergunta que vocês costumam me fazer. Cara, tenho a perna muito fina. Posso usar esse estilo de short? Como é que eu faço pra usar? Vamos lá, gente. É o seguinte. Se você tem a perna fina, não precisa ficar desesperado querendo esconder a perna fina porque, cara, todo mundo tá vendo ali que você tem a perna fina, então vamos lá. A primeira coisa é você ter consciência disso e não ficar querendo, sabe, esconder isso o tempo inteiro. A primeira coisa que você vai fazer na hora de você escolher esse modelo de short é você procurar uma forma, uma loja, né, que tenha uma forma que fique legal no seu corpo. Como seria essa forma que fica legal? O ideal é que não fique muito pano sobrando aí dos lados do seu short. Então, se você colocou e aí, por sua perna ser muito fina, sua perna ficou ali sambando dentro do short, ficou sobrando muito pano, esse não é um modelo legal, não é um modelo ideal pra você. Mas se você não encontrou nenhum short que tenha, né, um molde que fique legal no seu corpo, nada impede você comprar um short desse e você levar pra ajustar. Eu recebi algumas mensagens perguntando, pô, Thiago, esse short dá pra ajustar e tal? Cara, e aí é você procurar uma boa profissional, uma boa costureira que vai conseguir fazer um trabalho legal ali. Se você mora aqui no Rio, cara, tem uma costureira, ela fica lá no Leblon, que é a Michelle. Eu já mostrei ela lá no meu Instagram, levei várias roupas pra ela ajustar, inclusive vai sair um vídeo aqui no canal que eu vou mostrar essas roupas que ela ajustou. E assim, cara, eu fiquei praticamente com roupas novas, porque como eu emagreci muito, minhas roupas estavam muito largas e aí as minhas bermudas estavam assim, sabe, sobrando pano na perna. E eu levei lá, ela ajustou, enfim, vou dar mais detalhes sobre isso no vídeo quando eu postar aqui. Mas se você for aqui do Rio e estiver procurando alguma costureira, né, que faça um trabalho legal, eu indico a Michelle, cara, pode ir lá que não tem erro, as suas bermudas vão ficar, ó, tops em você. E nesse terceiro look, eu peguei essa estampa aí, xadrez preto e branco, curto demais essa estampa. Se você me segue lá no Instagram, aliás, se você não me segue, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. Você vai ver que no meu feed tem várias fotos com esse short aí, porque eu curto demais essa estampa. E aí, um look que eu costumo montar direto com esse short é esse aí, com essa camiseta preta. E aí, também é uma camiseta oversize. Cara, não tem, foi o que eu já falei, não tem problema nenhum você usar oversize com esse short. Embora essa preta não seja tão compridona quanto a branca, mas dá uma olhada como fica bem legal. E aí, vamos lá, pra fechar aí esse look e fazer uma parada bem diferente, eu coloquei aí essa meia de cano alto preta com esse tênis, cara. Eu curto demais usar esse look, é um visual bem diferente dos outros dois que eu já montei aqui. E aí, né, vai lá, se você tem esse estilo ou se você tá afim de aderir a esse estilo, pode montar um look dessa maneira que fica muito maneiro. Outra coisa que eu costumo me perguntar, né, falei dos caras que tem a perna fina e tem os caras que às vezes tem a perna grossa, ou tá acima do peso e me pergunta, pô, fica legal usar esse tipo de short e tal. Vamos lá, é o seguinte, se você tá acima do peso, isso não tem problema nenhum, você pode usar esse tipo de short. O grande problema é se você for junteiro. Junteiro, pra quem não sabe, é quando você anda e a sua coxa ali, a parte de dentro da sua coxa vai roçando uma na outra. E aí, se você coloca esse modelo de short, acaba que não fica legal, sabe? Porque fica tudo subindo ali no meio, fica, conforme você vai andando, vai subindo. Enfim, não é interessante, não fica legal. Então, a questão não é se você tem a perna grossa ou não. Mas, se você for junteiro, eu não aconselho você usar esse short, porque visualmente não fica legal. E aí, você já usa aqueles que vai ser no meio da coxa, que é um pouco abaixo da coxa, porque conforme você for andando, não vai subir tanto quanto esse short. Eu acho que eu respondi todas as perguntas até agora, de que vocês já me mandaram. Se eu esqueci alguma, deixa aqui nos comentários, que eu vou respondendo vocês ali. E se eu respondi a sua pergunta, manda aqui no comentário. Valeu, respondeu a minha pergunta. Bora interagir, hein, galera? Não tô falando sozinho, a gente tá aqui, não bate papo. Então, me diz aqui nos comentários se eu respondi essa pergunta. Eita ferro. Vamos de novo. Se alguma dessas perguntas que eu respondi foi a sua pergunta, me deixa saber aqui nos comentários. Lembrando que todos esses shorts que eu mostrei aqui, eles são da Overflow. E a Overflow tem desde o tamanho P, pra você que tem a perna fina, e vai até o GG. Então, fique esperto aí. Eu vou deixar o site aqui embaixo. É só você ir lá e dar uma olhada. Não esquece de curtir o vídeo, pro YouTube entender que esse canal produz conteúdo relevante. E aí, ele vai mandar pra mais gente. Você vai me ajudar a fazer o canal crescer. Beleza? É isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!